Fala aí na Sazul Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Marginas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vamos falar de mercado da bola Porque, assim, o Cruzeiro, né, como todo mundo sabe, a gente já falou aqui no canal algumas vezes aí Nos últimos vídeos que ele está interessado no Juan, que inteiros do River Plate O Cruzeiro quer fechar com esse meio campo aí no River Plate, né, e o salário de 518 mil reais por mês Chegou até o Ronaldo, né, e essa pedida, ela meio que está travando um pouco as negociações Mas o Cruzeiro está tentando abaixar aí, né, e os 10 milhões de reais são pauta aí Porque é o valor pedido pelo Shenzhen, que é o dono dos seus direitos econômicos, o time da China E em busca de um reforço para qualificar o setor de meio campo O Cruzeiro foi atrás de informações sobre o jogador do clube argentino Que chegaria aí para ser meio que o camisa 10 do Cruzeiro na Série A Chegaria aí para ser o destaque do time na temporada Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal, e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Galera, também cola com a gente, não, Xbet, parceiro aqui do canal Melhor Empresa de Apostas do Mundo, ó dos mais altos do mercado para você faturar Os links estão aí no comentário fixado para você entrar pelo navegador Ou baixar o app no seu smartphone E aí, meu nobre, é só colocar o nosso cupom Cabuloso para ganhar bônus e vantagens na hora dos depósitos Que você vai multiplicar seu dinheiro, vai dobrar seu dinheiro aí, beleza? Então, galera, vamos falar sobre o planejamento do Cruzeiro para 2023 Que está a todo vapor nos bastidores Com muitas mudanças no elenco já sendo projetadas E após garantir o acesso à CEA e o título à segunda divisão do Campeonato Brasileiro Com antecedência, o Cabuloso sabe que terá que qualificar seu grupo para a próxima temporada E vem mapeando o mercado da bola De acordo com a reportagem do site Gol Brasil O time mineiro procurou informações sobre um jogador reconhecido no futebol sul-americano E trata-se aí do meio campista colombiano Juan Fernando Quinteiro, de 29 anos Que atualmente defende o River Plate da Argentina E a questão financeira, no entanto, preocupa bastante o Cruzeiro Porque, segundo a publicação, a pedida de Quinteiro é de 100 mil dólares por mês Que seria cerca de 518 mil reais na cotação atual, livres de impostos por mês É considerado bem elevado, um valor que está acima do que a gestão do Ronaldo O Fernando pretende gastar para a Série A E a projeção é levar o teto do clube para cerca de 300 mil mensais para jogador Então, tipo assim, o teto do Cruzeiro para qualquer atleta pode ser 300 mil Então, o Quinteiro, por exemplo, teria que vir para 300 mil por mês Mas, claro, aí se o Cruzeiro se acerta com o jogador Teria que depois se acertar com o atleta E isso aí, não é com o atleta não, com a equipe Isso aí pode ser até mais difícil porque tem 10 milhões de reais em jogo O contrato dele acaba no fim do ano que vem E os caras não vão querer emprestar Vamos ver como é que seria feito O site, no entanto, também destaca um outro problema para o cabuloso avançar nas conversas Porque a solicitação do atleta não é o único impasse para uma possível vinda dele ao Cruzeiro O colombiano de 29 anos pertence ao Shenzhen FC da China E tem contrato com o clube até o dia 31 de dezembro do ano que vem Isso aí é uma coisa que meio que não dá para a gente se empolgar tanto com o empréstimo Porque o empréstimo é bem difícil, já que o seu contrato acaba no ano que vem Para negociar o meu campista em definitivo Os chineses querem 2 milhões de dólares Que é aproximadamente 10 milhões de reais Uma quantia que o River Plate estaria disposto a pagar para fechar o negócio E o Cruzeiro, por sua vez, não tem condições de pagar a quantia pelo colombiano Que está emprestado à equipe argentina até o fim deste ano, beleza? Então, galera, a gente sabe que o Cruzeiro está em busca de montar uma equipe forte Uma equipe competitiva, eu espero que a gente consiga trazer contratações mais competitivas Na verdade, essa é a palavra Competitivas para chegar, desequilibrar e etc Mas a gente tem que entender também a importância de seguir o planejamento De seguir a ideia de jogo Eu espero que o Cruzeiro consiga manter isso aí Porque no meu ponto de vista é de extrema importância Você ter uma ideia bem formada, uma filosofia bem formada de trabalho Para que a gente possa fazer uma boa temporada Eu espero muito, sinceramente, que isso aconteça Que o Cruzeiro vai em busca de recuperar essa questão aí no futebol No mercado, de abalar sempre o mercado e etc Mas, claro, dentro das suas limitações, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Tchau, tchau!